Eu sou inventor de um dispositivo para a medição de forças que pode ser construído através de um sistema de impressão 3D e que é aplicável em sistemas robóticos. Esta invenção encontra-se protegida por patente. Do ponto de vista de um investigador que trabalha numa universidade, a obtenção de uma patente acaba por ser reconhecimento do nosso trabalho de investigação como sendo útil para o mundo real. Em regra, o pedido de patente parte da universidade, que fica depois de tentora da patente e que recebe os proveitos que podem dela adivir. A universidade vai depois tentar rentabilizar essa patente através do licenciamento de empresas externas ou da criação de spin-offs. Portanto, no contexto académico, a criação de patentes funciona como uma forma de aproximar as universidades ao mundo produtivo e também das universidades tentarem rentabilizar a investigação que se faz dentro dela.